Como estamos aqui minhas virtuosas, vou mostrar aqui pra vocês, tá essa baguncinha aqui. Minha máquina tá ali, deitada, que ela estragou ontem minhas virtuosas. E o marido tá tentando aqui arrumar, tá ali ó. Dá oi, amor. Oi, amor. Tá tentando arrumar aqui a máquina, a gente saiu hoje mais cedo pra ir no centro da cidade comprar a peça, que ele ainda vai trabalhar ainda. Mas ontem, minhas virtuosas, eu tinha colocado essas roupas ali pra bater, ó. E a máquina não bateu, ela estragou. E aí eu tive que terminar de lavar as roupas na mão. Mas aí hoje cedo a gente já foi lá comprar a peça, ele tá aqui arrumando. Espero muito que dê tudo certo, né, porque eu ainda tenho essas roupas aqui ainda pra lavar, ó. Aí já já eu mostro pra vocês se deu certo ou não. Bom dia, minhas lindonas, bom dia, minhas virtuosas. Estou iniciando um vídeo aqui pra vocês. Hoje é quinta-feira e eu tô daquele jeito, sabe? Não tem assim, quando você tá naquele desânimo e pensando como que vai fazer as coisas, eu tô nesse dia. Só que tem que deixar o desânimo pra lá, né, porque eu tô com muita coisa pra fazer. Ontem eu tive que ir no hospital, lá no centro da cidade, e fui de ônibus, né, mas ele tava trabalhando, eu tive que ir de ônibus. E, gente, eu cheguei tão cansada. Cheguei numa crise, numa crise de dor tão grande, que, olha, não consegui fazer quase nada. Mas hoje a casa tá de pernas pro ar, e eu vou ver o que é que dá pra mim fazer aqui. Quero ver se eu lavo meus banheiros, quero guardar louça também, colocar o resto de roupa pra lavar minhas virtuosas com a minha máquina, como eu mostrei pra vocês agora. Ela tinha estragado, né, e a Maria tá tentando arrumar ali, e tem muita coisa pra mim fazer. Mas eu vou fazer o que der, né, hoje eu vou fazer o que der, e aí amanhã e depois eu vou... vou fazendo do meu jeito mesmo, né. Tô aqui, ó, com essas caixas aqui pra jogar fora, que ontem, né, as caixas de remédio vazia, eu joguei fora, minha virtuosa. Misericórdia. Mas vamos viver a vida, né, vamos viver esse dia pra glória de Deus, porque tem muita coisa pra fazer por aqui. Graças a Deus o sol tá saindo, né, porque pra secar minhas roupas, eu coloquei tudo assim, ó. Coloquei assim nos cabides, minhas virtuosas, porque como tá assim, o sol sai, o sol some. O sol sai, o sol some, e se por acaso chover, aí dá tempo eu correr lá e tirar, fica mais fácil, né, do que tá colocando prendedor. Pois é, então, é isso, minhas virtuosas, vamos viver esse dia aqui pra glória de Deus, né. Que seja pra glória de Deus. É, vou dar uma tampadinha aqui no meu fogão, que tá muito sujo, muito mais... Minhas virtuosas, muito sujo. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha a situação. Olha o tanto de gordura, arroz, tá muito sujo. Minha pia também, socorro, Deus. Minhas virtuosas. Sem contar que ali fora, ainda tem louça pra guardar, muita louça pra guardar, tá, que eu lavei ontem. Ainda tem louça pra lavar, que o Matheus jantou ontem, depois chegou do serviço, então... Ai, ai, virtuosa. Vamos lá, porque a vida é cruel, né. Vamos viver esse dia aqui, pra glória de Deus, colocar a casa em ordem. Minhas virtuosas, a marida acabou de trocar a pecinha ali da máquina. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma vez, a minha máquina já tinha estragado antes. Quebrou uma pecinha, uma pecinha branca que tem debaixo do motor dela. E aí, tinha ficado muito caro pra arrumar, né. E o marido falou assim, ai, eu vou ver no YouTube, de repente eu consigo arrumar. E aí, ele pesquisou a pecinha, e a pecinha, vem nessa caixinha aqui, ó. Vem nessa caixinha. Minhas virtuosas. Olha o valor da peça. Tá vendo? Acho que vai ficar a frente pra trás pra vocês. Mas tá aqui, ó. 70 reais. Se fosse pra mim pagar um técnico pra arrumar, não ia ficar menos de 400 reais, não, tá. É muito caro pra arrumar essas coisas. E aí, o marido pesquisou, conseguiu trocar a peça outra vez que ela estragou. E agora, a mesma pecinha que quebrou, que é uma pecinha de plástico, sabe. Uma pecinha branca, muito frágil. E aí, ele trocou de novo. E olha só, minha virtuosa, o tanto que nós economizamos. Nós compramos a peça por 70 reais e ele mesmo colocou. Se fosse um técnico que fosse fazer todo esse procedimento, ele ia vir aqui, pegar a máquina ou ia trocar aqui mesmo. Ia sair no mínimo 400, 500 reais com toda a certeza do mundo. E aí, graças a Deus, né, o marido é muito virtuoso, conseguiu trocar. E olha a quantidade de dinheiro que a gente conseguiu economizar, né. Agora eu vou ligar ela ali, ó. Vou colocar uma toalha de banho pra bater e vou ligar e vou mostrar pra vocês como que ela ficou, tá bom? Marido, é uma benção, minha virtuosa. Quase tudo aqui em casa que estraga, ele dá conta de arrumar. Glória a Deus, né. Minhas virtuosas, e aqui, tá aqui. Eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra ligar a torneira pra ela tomar água. Porque a bonita aqui, a princesa, ela não gosta de tomar água no bebedor, não. Tem que ligar a torneira pra ela beber. Olha só, minhas virtuosas. Todas essas boimas virtuosas, que coisa mais gostosa, saborosa. Olha só. Tchau. 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 Olha só, meus esposos estão enchendo já, ó. Glória a Deus. Tá funcionando de novo. Minhas virtuosas, só quem sabe a falta que faz uma máquina é quem tem uma máquina que estraga, né, minha virtuosa. Misericórdia. Essas máquinas ajudam demais a gente. Demais. eu acho que eu não sei o que seria de mim, mas eu acho que eu não sei o que seria de mim, deixa eu arrumar aqui vocês. Eu acho, minhas virtuosas, eu acho que não sei o que seria de mim, minhas virtuosas, se eu não tivesse máquina para lavar a roupa na mão, sabe? Eu acho que eu não conseguiria, minhas virtuosas. É muito difícil travar a roupa na mão. Principalmente para mim, sabe? Com essas condições de saúde que eu tenho, eu acho que para mim seria muito difícil. Conseguiria porque Deus dá graça, né? Deus dá graça para a gente conseguir aquilo que é preciso fazer, né? Mas eu acho que seria muito difícil, minhas virtuosas. Glória a Deus para a minha máquina. Glória a Deus por ela estar funcionando de novo, né? Porque ajuda muito. Enquanto você coloca uma roupa para bater, você vai fazendo outras coisas, né? Adianta demais para a gente. Glória a Deus que o marido conseguiu arrumar ela. Está lá, minhas virtuosas. Até o barulhinho dela enchendo está diferente. Para vocês verem. Saiu 70 reais o conceito, né, minhas virtuosas? Que o marido consertou. Já pensou? Eu tenho que pagar 500 reais, minhas virtuosas, para arrumar a máquina? Deus é bom, né? O YouTube, minhas virtuosas, é uma benção. Uma benção para quem sabe usar. Para quem sabe usar, ele é uma benção. É uma ferramenta muito abençoada. Porque ajuda muito a gente a fazer algum conceito em casa, fazer alguma comida que você não sabe, você pesquisa lá. E ajuda muito, né? Eu não sei se vocês, se eu falei para vocês, mas crochê, eu aprendi a fazer crochê, foi no YouTube. Consegui fazer vagonite também no YouTube. e costurar, fazer algum conceito assim também, eu aprendi também no YouTube. Então, assim, tudo, 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 né, que a gente quiser fazer, a gente consegue aprender. E tem essa plataforma, essa ferramenta que é uma benção, né, que ajuda muito a gente. Então, se você tem dificuldade para fazer alguma coisa, minha virtuosa, pesquisa no YouTube, vai com fé e força que você consegue fazer, viu? Porque eu também consegui. Por isso que eu disse, tudo que você quiser fazer, se a sua vontade for maior, você consegue fazer, viu? Pronto, gente, quando eu me compro essa louça aqui para guardar, eu me compro essa louça aqui, O que é isso? Tchau, tchau. 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 Já guardo temperadinho, só deixo pra colocar cheiro verde depois. E aí, minhas virtuosas, a casa tá assim, ó. Tá arrumadinha. Não tirei poeira das coisas, vou tomar meu chazinho agora. Hoje eu tô na base do chá, minhas virtuosas. Minhas virtuosas, eu tô aqui já, ó, com meu chazinho. Hoje eu tô na base do chá, minhas virtuosas, pra aguentar o trampo aqui, só na base do chá mesmo. Como eu falei pra vocês, tava desanimadinha no começo do vídeo, mas consegui colocar a casa em ordem, mesmo com esse desânimo, com essa dor no corpo, eu ainda consegui fazer muita coisa, minhas virtuosas. Olha só, eu consegui lavar a frente todinha, lavei lá a frente. Ai, minhas virtuosas, deixa eu passar um lugar assim pra ficar melhor pra vocês. Aí, ó, lavei a frente da casa todinha, aí lavei os dois banheiros. Na casa, eu passei um paninho assim, só onde passa a procissão, sabe? Num... Tô tremendo aqui, deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui pra vocês. Então, passei um paninho só pelo meio da casa, mas já troquei os tapetes pra adiantar pra amanhã. Lavei todas as roupas, tô terminando de bater ali os tapetes. Então, assim, já adiantou muito pra mim, sabe? Só é a questão de eu ter lavado todas as roupas, já me ajuda muito. Aí, o que que ficou pra amanhã? Pra amanhã, tem sempre a loucinha do café da manhã, né? Vou dobrar e passar umas roupas que tem ali dentro do quartinho, das roupas que eu lavei ontem e lavei hoje. Aí, amanhã, eu vou passar as roupas, vou dobrar e vou passar as que tem que dobrar e passar as que tem que passar. E amanhã, eu capricho passando o pano bem passado na casa. Hoje, eu só aspirei, minhas virtuosas. Não vou me esforçar muito, além do que eu dou conta de fazer, pra mim não piorar, né? Mas, pra algumas de vocês que chegar, nova aqui no canal, e não entender do que eu tô falando, minhas virtuosas, eu sou portadora de fibromialgia. Então, quando eu tô numa crise, numa crise como eu tô agora, fica difícil pra mim dar conta de tudo, sabe? Porém, como as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, Ele renovou a minha cota de misericórdia pro dia de hoje, e eu consegui, graças a Deus, fazer bastante coisa, sabe? Às vezes, minhas virtuosas, eu fico dias sem gravar aqui pra vocês, por esse motivo, eu não quero aparecer desanimada, aparecer triste, fazendo as coisas pela metade, aí eu prefiro não gravar, sabe? Porque o meu objetivo maior é motivar vocês. Porém, minhas virtuosas, como eu gravo a minha realidade, o meu dia-a-dia, vai ter dias que eu vou ter que gravar isso, não é verdade? E pra mostrar pra vocês que por trás das câmeras aqui, também tem imprevisto, também tem... é vida real, né, minhas virtuosas? É vida real. Então, na minha rotina tem esses dias, e eu vou acabar mostrando pra vocês uma vez ou outra, tá? Mas, orem por mim, né? Então, minhas virtuosas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado desse momento que vocês passam aqui comigo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal. Não esquece, se você gostar dos meus vídeos, se você gostar do meu conteúdo, se inscreve no canal, clica no gostei, ativa o sininho de notificação, que sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Muito obrigada pela presença de vocês, fiquem todas com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.